O Brasil está comprando fibra óptica? Sim, muita fibra óptica. Todas as fábricas, se você entrar em contato com elas, as fábricas no Nordeste, não vou citar o nome das fábricas, no Sudeste, no Sul, estão vendendo na sua capacidade máxima de produção. Veja que o mercado está distribuído entre grandes operadoras, médias operadoras e ISPs. Não existe mais o pequeno. Os ISPs estão no mercado de telecomunicação suprindo a falta que algumas operadoras não estão fazendo o seu papel. Então, o mercado está comprando muito, produzindo muito fibra óptica. Tem uma questão, quando se fala da fibra, que é a questão da velocidade. Hoje, todo mundo quer vídeo, todo mundo quer demanda. E a velocidade média no Brasil ainda é considerada baixa na transmissão. Com a fibra, é claro, isso aumenta. Quer dizer, quando vai ser uma realidade em todo o Brasil ter velocidade de banda larga efetiva? Já tem. Já existe. Hoje, o mercado óptico promoveu que grandes equipamentos foram implantados no país. Hoje, nós podemos falar de WDM, da Siena, da Coriant, da Padtec, fazendo essa função de transmissão em altíssima capacidade. Grandes roteadores Juniper, Cisco implantados. Hoje, você encontra no mercado de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Nordeste, Centro-Oeste, já há provedores de internet entregando em altíssima velocidade e qualidade de produto nas casas dos seus clientes finais, residenciais. Que é o que você quer falar. O residencial. Já no corporativo, isso é uma realidade já há muito tempo. Pode você não encontrar em alguns lugares específicos, como no interior do país, alguma área agrícola, mas nas capitais, todas estão já sendo atendidas em altíssima qualidade. Com a questão da massificação da banda larga, qual é o papel da fibra óptica nessa massificação, que é levar a banda larga para o interior do país e ter mais serviços de banda larga? Veja, uma coisa é falar de fibra óptica, outra coisa é falar de banda larga no interior do país. Uma coisa é nós estarmos dentro de uma cidade de médio porte, já com fibra óptica implantada nos seus FTTH, chegando nas residências que podem pagar essa conta. Uma conta de R$ 120, R$ 150, R$ 1 mês por uns R$ 50, R$ 50. Outra coisa é nós conseguirmos transmitir as imagens, os dados, os vídeos até essa cidade, que dependem dos backbones e das velocidades de DWM em anel para chegar nessas cidades. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é nós implantarmos os sistemas de transmissão. Outra coisa é nós distribuirmos a informação. Distribuir é uma função. Transmitir os pacotes em alta velocidade é outra função. Mas o Brasil tem essas duas partes? A Telebrás está cumprindo a parte dela? São duas perguntas diferentes. Eu vou responder pelo mercado de telecomunicação. Sim, no mercado de telecomunicação, as empresas que estão fazendo os pacotes no sudeste, nós temos que separar o país oceânico, que é o Oceano Atlântico, mais 400 quilômetros para dentro, do que é o mercado norte, nordeste, centro-oeste, a região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que ainda tem algumas dificuldades, talvez no Maranhão, alguma dificuldade no Tocantins, mas na grande maioria do país está já muito bem atendido com redes ópticas. Talvez temos alguns pacotes na parte de TV, tem que se fazer novos acordos para que nós consigamos pegar IPTV, não vou citar as empresas de ITV, mas todas elas vão vir para o acordo de IPTV, nós podermos entregar IP dentro da residência com muita tranquilidade. Quanto à Telebrás, ela tem um papel estratégico no país. talvez ela tenha que ser reestruturada, melhorada e entrar na competitividade das empresas que estão hoje aqui.